No vídeo de hoje a gente vai fazer duelo de casal A minha irmã grávida de 8 meses e o namorado dela é chato, estranho Contra eu e meu namorado lindo, perifício A gente vai ficar 24 horas comendo comida da mesma cor Eles vão ficar comendo comida preta e a gente branca Mas não vale gente, porque eles estão em 3 Não vale, eu acho isso daqui injustiça, humilhação Tô muito mal, vou desaparecer Não é injustiça porque o Davi não... Oh meu Deus, ela desapareceu Gente, a gente tem uma vantagem, qualquer coisa a gente fala que o Davi não tá com vontade de comer outra coisa, tudo bem Coisas... Vai... Ele falou que não frio aqui de estilosa, eu frio Fica parecendo uma mendiga Meu mozinho não tá muito bem, então eu vou deixar ele em casa, eu vou comprar as coisas sozinho, tá bom? Já que vocês falaram que a gente tá em 3, tá ok? Aí vai os dois aqui pra comprar as coisas brancas e eu vou lá sozinho pra comprar as coisas pretas Que eu já tô de preto aqui, eu vou preparar Gente, é o casal mendigo... Gente, ele tá beijando com os dedão Vocês são muito estranhos E é isso, gente, que vai ensinar o meu casal Vou procurar minhas coisas e eles procuram as coisas deles Agora nós vamos fazer o quê? A gente vai se separar, gente Graças a Deus, ficar longe do Bode Terminou contigo Eu também achei a minha coisa Vou comprar minhas coisas e vocês compram coisas de vocês, viu? Até mais E tamo junto Poripã Poripã Gente, vou começar assim, ó Tem que ter o que beber, entendeu? Qualquer coisa a gente se entope de bebida E essa bebida é preta Então eu já tenho um ponto Vamos de bebida Gente, a gente vai começar pegando um energético branco de coco Que é o favorito do Bode Ele não pode tomar e a gente vai poder A gente vai pegar só pra provocar ele E fingir que gosta E é isso Beleza, então Poripã 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 Óbvio que eu ia pegar isso, né? Pelo amor de Deus Muito mais fácil Isso aqui de café da manhã rola Eu vou procurar outro café da manhã Mas eu acho que isso aqui rola pro café da manhã Amor, a primeira coisa que a gente tem que fazer É comprar o café da manhã De café da manhã Eu pensei em orgulho de coco e ovo Ovo Mas ovo Ovo é amarelo, amor Ai, minha ruia Nossa, eu me sento muito mal Boa, Calan Você tem bolacha a hora e Pepsi Gente, a gente vai pegar ovo Vai pegar ovo Mas amor Ovo não é amarelo, não? Não Ele é branco É só tirar a parte amarela, né? É só tirar a gema Nossa, você é uma gema Gente, não sou bobo nem nada Já vou caçar logo uma uvinha aqui, ó E poucas Só que lanche da tarde Olha, gente, vamos pegar leite pra compor o nosso café da manhã Você tomou leite? Eu tomo leite, mas é com toddy Então acho que não vai ficar branco Você vai ter que tomar puro Não, eu não vou tomar puro não A gente vai ganhar essa bagagem Eu vou dar uma analisada pra ver se eu acho alguma coisa melhor pra café da manhã Mas se eu não achar uma coisa melhor pra café da manhã Eu vou de óleo mesmo Eu ia poucas ideias Agora chegou a parte boa Eu acho que a gente ficou com a melhor cor É verdade O que ele vai comer no café da manhã que é preto? Feijão? É verdade, biscoito Biscoito É biscoito ou bolacha? Comenta aí, é guerra Mano, eu não tinha pensado Eu acabei de pensar Na verdade tá faltando pegar alguma coisa pra almoço Só que eu não faço ideia do que pegar pra almoço que seja preto, gente Então eu acho que eu tô um pouco perdido É muito mais fácil fazer branco Dá pra comer arroz Gente, eu achei o carrinho deles, gente Eu vou tirar coisa do carrinho deles, gente Eu vou tirar coisa do carrinho deles Aí, ó, pronto Agora sim Vamos lá, vamos embora, vamos embora Vamos embora, vamos embora, vamos embora Sabotei o carrinho deles, tô nem aí Gente, eu roubei o Energete e o leite do carrinho deles Eles nem viram, gente Mano, a gente pode comer queijo A gente pode comer queijo, é verdade Esse queijo aqui não pode Porque esse queijo aqui não é branco É, ele não é branco Não, não, não Mas na embalagem é tão amarelo Mas esse aqui é branco, gente Não, isso não é branco É branco Amor, você está na autônomo Você que tá Isso aqui é branco Por quê? Isso é branco O que que é isso? Não Isso aqui não é branco, não Isso aqui é só embalagem Se você abrir isso aqui é... Pois a gente vai procurar um branco Um branco, 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 branco Porque a gente cumpre as coisas certas Bora Agora a gente vem e faz assim, ó, gente Tipo, pra eles não acharem mais os produtos deles Entendeu? A gente deixa, tipo, aqui perto dos bagulhos de cá Sabotando os fios fixês, viu? Bonito Aqui Aqui, isso de... Isso aqui é branco É, mais ou menos, tá meio amarelo Ou é branco? Não é amarelo não, aqui é branco Tá, gente, é branco Gente, no último take pra vocês Eu falei que eles podem comer arroz de almoço, certo? E levando em consideração esse pensamento Eu pensei, por que não levar feijão? Prito Aí meu mozinho não vai gostar Mas é a única coisa que tem Ô, a gente chegou aqui no nosso carrinho E tá faltando o nosso leite E um monte de coisa Eu tenho certeza que foi o Void Não, eu não acredito nisso Eu não acredito nisso Ô, Void Você tá querendo sapecar a gente, né? Só porque a nossa conta é melhor Pra pegar os treinos Meu Deus, eu não acredito que vem Que ódio Agora o bagulho tá ficando sério A gente tem que ficar tomando conta do nosso carrinho Porque tem gente trapaceira aqui nesse canal Ô, a gente tem que se ligar nesse Void Gente, tava precisando levar alguma coisa pra tomar no café da manhã Isso aqui me parece preto, não é? Se não for, vai ter que ser Vamos aceitar A sua cara nem queima, né? Sua cara nem que me finge de bobo ainda Gente, o meu carrinho só tem coisa preta É, né? É, não é sua cara nem queima Por que vocês estão valendo, meu? Gente, pexão pro Void sair da terra Tá tendo discussão aqui que o queijo é amarelo É o seguinte Queijo é amarelo Não, é o seguinte O queijo qual é branco Que cor que são as cores dos dentes? Branco A verde é amarelo Isso aqui é a cor do meu dentado Amarelo É amarelo A gente não vai poder levar o queijo Porque realmente eu acho que o queijo é amarelo Vai sim, não O queijo é amarelo Não vai trapacear O Void trapaceira A gente aqui é justo Gente, isso fala que ia ser mais fácil Porque a gente tava em três pessoas Eu, a Cat e o Davizinho Mas a questão que eles não pensaram É que a Cat tá grávida Então, tipo assim Ela não come qualquer coisa Então eu vou ter que levar, tipo, várias coisas Pra ela escolher algumas pra comer A gente pegou esse chocolate aqui Porque em cima Ele é branco Então vai pra gente cortar E comer a parte branca E é muito gostoso Então a gente vem A gente vai se dar muito bem nesse desafio Sim, gente Qualquer tipo de líquido que eu pegar E eu jogar um corante preto dentro Vai ficar preto Então eu vou dar essa trapaceada Eu vou procurar corante preto Galera, a gente reparou Que tem muita coisa branca pra gente pegar Então a gente vai dar uma adiantadinha E pegar as coisas aqui E depois ir pro caixa direto, ok? Não achei o corante preto Porém me preveni Caso eles falam que o suco de uva Ele é roxo e não é preto Eu comprei o corante verde pra pingar dentro Porque ele vai ficar roxo Vai ficar preto A gente teve uma ideia De fazer o seguinte A gente vai trapacear Porque o Void trapaceia A gente vai trapacear também Exatamente A gente vai pegar um bolo de chocolate E passar chantilly em volta dele todo E aí quando o Void ver Ele vai ver branco Mas quando a gente comer A gente vai ter que comer no preto Se ele pode A gente também pode Gente, eu tive uma ideia genial Eu vou pegar um bolo de formigueiro Daqueles bem pretos, sabe? Que aí ele vai servir de café da manhã E café da tarde Vou vencer esse jogo Galera, vem casa, gente Lembra que a unha quebrou lá? Pois eu tirei todas Porque nenhuma abandona nenhuma É que nem Rexona Nunca te abandona Mano, meu pai nunca vai ser o Rexona Eu não vou lá de chantilly? Relaxa, mozinha Eu peguei coisa bem pior pra gente comer Como assim pior? Gente, a gente vai começar Pelo café da manhã A gente vai pôr as coisas Que o Lauzinho e a Emily compraram E eu vou pôr as coisas Que eu comprei pro mim E pro meu mozão E a gente vai ver Qual vai ser o melhor café da manhã E pro Davi E pro Davi Não pode esquecer Que o Davi também come nessa casa Qual foi as coisas que você comprou? Ô, ô, ô Volta aqui Isso aí é nosso Isso aí é nosso Isso aqui não é preto, não? Isso aqui é marrom Bolinho é amassado A minha irmã já tá falando Aqui que não vai É, 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 é Quem começou foi vocês Não, veja Não, veja Não, veja Não, veja Então, mozinho Já tá aqui com as coisas Que a gente vai comer Que é um bolinho Um óleo O quê? Isso daqui Não é preto, querido Isso daqui É roxo Não é não Não, meu amor Se você não está enxergando roxo aí Me desculpe O problema é meu Não é? Então O que que é isso? Verde? É verde agora? Não, não entendi, querido O que que é isso? Isso se chama corante Eu sei E se eu pingar dentro daquele líquido ali Ele vai ficar preto Verde com roxo dá preto Gente, eles falaram que não vale Só que eu pinguei aqui dentro E ó, realmente ficou preto Só que tudo bem Não vale, viu, gente Não vai valer Eu não vou tomar Então, gente De acordo com as regras Somente vamos poder comer um bolinho E um óleo Fechou meu benzinho? Ai, que café da manhã fraco Não vai ter nada, princesa Eles bolaram nessas regras Eu vou contar tudo pro Davidzinho Quando ele nascer Tá, né, irmão? Tá, e o café da manhã de vocês? Pois o nosso café da manhã é bem nutritivo Será ovos com iogurte E se você quiser também Pode pegar pão, requeijão Mas a gente vai ser de leve Agora só vai ser ovos com iogurte Você nem come ovo? Gente, chegou a hora do café da manhã Ai, meu E se liga nisso Olha a diferença Olha o banquete Que doce Dois iogurtes de coco Biscoito Ovo E pão com requeijão Não, mano Não, não, não Nem vem, nem vem Nem vem Não, olha ele aqui Foca aqui Não tá amarela Porque eu deixei queimar um pouco Uai Se queimou, meu filho Não tá branco, truta É amarelo Gente Vem aqui É marrom Isso aqui não é marrom, não? Isso aqui não é marrom, não A gente come a parte de baixo Isso aqui não é marrom, não? Tá aberto isso aí Tá aberto isso aí Você não tá Olha a diferença de cor Olha a diferença de cor do amarelo Pra esse branco Olha a diferença de cor Corre atrás do seu Olha lá O seu também tá no lado Ela tá comendo a parte de baixo Não é a parte de cima Não cuida do seu Eu vou comer isso sim Então amor Vou pegar o suco de uva pra gente, tá? Se o suco de uva não podia Porque era arroz Então eu vou pegar o meu suco de uva Porque o deles pôde pedir amarelo Não sei se vocês lembram Do que eu falei Que a gente podia usar A gente pode usar o Davizinho E o Manzinho já usou Porque ela ficou com desejo Desse pão Que o Manzinho tava comendo Ela pegou o meu pão Com requeijão E ela comeu É porque o Davizinho Ficou com desejo Não pode negar Senão o seu namorado Ia ficar com bonitinho Gente, eu não tô acreditando nisso E aí minha filha Tá na hora do almoço Você não vai almoçar não? Chegou a hora do almoço E quem vai preparar Meu almoço incrível É quem? O meu namorado Nossa O que você vai fazer Pra almoçar, mano? Mano, eu tenho muita coisa Pra colocar na minha... Pera Não Amor, eu quero algo bem gostoso Porque eu tô com muita fome E se eu ficar estressada É porque eu não comi Ah, querida Você quis ser justa Ai, eu sou justa Entende o que? Agora ficou sem queijo Vai comer arroz e cebola Gente, a pessoa que se ferrou Nesse vídeo foi eu e a Cat Porque a gente literalmente Só vai ter doce pra almoçar Não tinha coisa preta pra almoçar, gente Eu ia fazer o que? Feijão? Não ia nem dar tempo E o feijão ele fica marrom ainda E como o pessoal tá chato Pra esse vídeo E vai ficar complicado Olha a cara de quem não vai almoçar Meu Deus do céu Eu tô com fominha Qual vai ser o almoço de vocês? Gente, eu não sei fazer arroz, né? Porque Não sei fazer mesmo Então a gente vai comer pipoca Que é branco Pipoca é branco Pipoca é do leite, barriga Como é que é? O leite eu tô com muita fome Eu tô na broca Eu quero bater um prato de predreiro Mas é só comer muita pipoca Aí até encher Como a gente tem ainda o café da tarde, gente Então eu acho que eu vou pegar o cookie Pra gente almoçar E deixar os bolinhos pro café da tarde Que é tudo mais rápido, gente Não tem nada pra beber, infelizmente Não tem nada pra almoçar preto? Eu procurei tudo que tinha preto no mercado, gente Literalmente só tinha isso Moizinho, só tem cookie pra comer, infelizmente Mas eu preciso comer alguma coisa forte Eu sei que você precisa, meu amor Só que não tinha nada preto pra almoçar Só que não dá E o da vizinha Eu sei que tá difícil, mozinha Mas vai ficar tudo bem Gente, eu tô com medo da Cat passar mal Porque ela tá sem comer Então eu vou tentar dar uma roubadinha Pegar alguma coisa mais salgada pra ela comer Só que... Eu sei que isso não é legal, gente Mas... Ela vai passar mal Então eu tenho que fazer alguma coisa E aí, mano? Pipoca tá pronta? Não ficou amarela Não roube Tá bom Vou deixar passar dessa vez, viu? Gente, agora Eu vou roubar uma pipoca deles Eu vou fazer Eu vou dar pra Cat Pra pelo menos enganar o estômago dela Porque ela tá muito mal E eu tô com medo dela passar mal de verdade Então eu vou roubar Eu vou perder o jogo Mas pelo menos ela não vai passar mal Eles tão lá no fundo Meu mozinho tá ali Ele não tá muito bem Então eu fiz a pipoca rapidinho Pra eles não perceberem, gente E eu vou dar pra ela comer Porque eu não quero ver ela passar mal Gente, eu sei que isso é roubar Eu sei que eu vou perder o jogo depois disso Mas eu espero que eles não vejam Meu mozinho Toma É pra você não passar mal Eu sei que contra as regras Se eles não verem, tá tudo bem, tá bom? Vai ficar tudo bem Tá sensato Ajuda um pouquinho? Ah, não Tira aí Esconda, esconda, esconda Não faz Não faz Você acha que eu não vi, né? Não faz Não, não, não Gente, vocês não sabem fazer as coisas direito Tira aí, tira aí Ah, mentira Mano, na moral, velho Ela tava passando mal Foi por isso que eu peguei a pipoca pra ela Ela tava mal Não comeu nada o dia inteiro Mas já roubou? Eu que roubei Fui eu que peguei a pipoca pra ela Vocês ficam roubando Aqui é que passou lá por sua culpa Você não sabe comprar o seu indireito Pronto, gente Já deixei tudo ok Ela realmente passou mal Vocês roubam Não tem graça de brigar com vocês Eu precisei Porque ela tá grávida Como é que eu ia deixar você comer? Então você vai deixar supeir a competição por ela É, ela tá passando mal ainda Ela não vai conseguir participar Então vai ser a gente contra você Porque até agora a gente tá ganhando Tem que ficar até o final Vai ficar só o rosto? É Aí que você vai perder mesmo Tá bom Eu aceito então A gente vai separar o que a gente vai comer, gente De café da tarde E a gente já volta com o resultado Aqui, ó Ó Ó A lua quer, ó Tá até no menos beijo Vai, amor Você tem que fazer bem certinho Pra ele pensar realmente que o bolo é branco Porque eu tô com muita vontade de comer esse bolo aqui Vai É É Vai dar sorte, gente É, gente, confia, né Depois da derrota A minha decepção A gente conseguiu transformar isso daqui Nisso daqui Burlar Gente, não dá pra ver nada Isso tudo pra gente burlar Pra comer um chocolatinho Meu Deus, amor O que que é isso? Ele não vai ver nada Ô, Void Você tem que lembrar que a gente, tipo assim É mais novo A gente tá mais evoluído Ai, ai, Void O que que você vai comer? De café da tarde? Mano Onde é que vocês acharam esse bolo? Olha isso Totalmente branco Fala que agora tá Fala que agora tá de alguma cor diferente Fala Agora Isso daqui é branco leve Agora realmente tá branco Vai E o que que você vai comer? Ah, deixa eu mostrar pra vocês Vem cá, comer Eu tenho esses bolinhos aqui, ó Não, mas... Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí Esses bolinhos aqui? Isso daqui é marrom A gente já falou no vídeo que isso daqui é marrom Não, olha aqui Não Não, 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 não Olha aqui É marrom É marrom Isso daqui é preto, Void Isso daqui é preto Isso daqui é marrom Gente Vai ter que ficar sem comer? Vai ter que ficar sem comer Não tem mais nada pra comer E é o lojo da tarde O problema é seu Não tem nada pra comer Vai ficar de tarde, de madrugada Tudo Mas eu já nem almocei direito Eu comi doce Que pena Quem tem dó é violão Quem tem dó é violão E faz assim E quem tem pena É galinha Gente, o Void saiu aqui Ainda bem que ele saiu Porque a minha namorada Ela começou a cortar o bolo Olha isso daqui, gente O negócio tá mais preto do que branco Gente, eu tô muito fraco O meu almoço não foi bom O café da manhã foi pior ainda Eu só comi doce até agora Fiquei sem lojo da tarde Agora vou ter que aguentar até a janta E como é 24 horas Então o café da manhã Eu também não vou conseguir comer Eu tô muito mal Boa noite, gente Como vocês estão A gente não tá bem Porque a gente tá com fome E até agora eu reparei Que a gente só comeu besteira, amor É, a gente só comeu coisa Que nem ele não enche a pança Agora eu tô com fome Tô estressada Eu tô brava Tô nervosa E o Void tá com aquela cara assim, ó De pastel Porque ele tá pior que a gente O Void tá pior que a gente, né? E o que que é isso, amor? O que que você tá fazendo? Eu vou colocar nessas rapinhas Porque aí você vai comer no seu Pronto Ah, entendi E o que que você vai fazer com o resto? Guardar pra comer amanhã Porque amanhã eu vou poder comer chocolate Eu achei que você ia dar pro Void Nunca Eu quero que ele se lasque Porque sempre nesse canal Quem se lasque sou eu Ele tá dormindo Ele tá passando mal lá no sofá Ele tá passando mal Ele tá dormindo Ele levou Eu vou lá ver Fala meu mano Void Oi, mano Você tá bem, mano? Tô muito fraco, velho Eu tô com um caço Ah, eu achei que você tava cansado Você tá fraco? Então vamos voltar, gente Você não comeu nada? Amanhã foi doce No almoço foi doce Depois disso eu não comi mais nada Então você desiste do desafio? Você arrega? Eu vou levar esse desafio Vou levar até o filme Que eu passei mal Pois é, a gente tá forte aqui A gente veio no peão É válido A gente acabou de comer o chocolate Ali, mano A gente rapou a parte só branca E comeu o branco Gente, terminei aqui de comer Ó, eu peguei o chocolate todo já Sobrou isso daqui Mas daqui a pouco eu como mais Porque é vinte e quatro horas Meu mozinho também Com meu pãozinho dele Com requeijão E o Void, gente Tá lá até agora A gente vai ver se tá bem Porque depois eu tenho um coração Eu sou competitiva Mas eu tenho um coração Meu namorado não Você tá preocupado com o Void? Eu não Meu nome não é o... Que isso, Void? Amor, ele tá passando mal Amor, para de rir Ele tá passando mal de verdade O problema é dele Para, Léo Void Léo, para de rir O menino tá passando mal Eu preciso comer alguma coisa, mano Não vou aguentar mais Void, você vai desistir do desafio? Pode desistir, velho Vai desistir? Eu vou desistir para que a Tric Eu ia ficar nesse desafio Para ela, eu vou ficar, mano Nossa Come pedra Olha o olho dele Gente, o olho do Void Tá vermelho Que credo Vai comer Amor, vamos terminar o vídeo? Vamos Vamos terminar Vamos terminar o Void Tá passando mal de verdade Não Vamos terminar Não, tem que ser Até o final Não, ele vai passar mal Void, você tá bem? Void! 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 Void!